Música Quantas vezes eu me esqueço Do quanto és valioso Não percebo que tu és meu bem maior Não te busco como alguém A procura de tesouros Mas inestimável é o teu valor Se eu tiver Tudo ao meu redor E não puder te ter Viver não vale a pena Meu maior tesouro É te ter Te conhecer Meu maior tesouro É te ter Te conhecer Precioso Jesus Quantas vezes eu me esqueço Do quanto és valioso Não percebo que tu és meu bem maior Não te busco como alguém A procura de tesouros Mas inestimável é o teu valor Jesus Se eu tiver Tudo ao meu redor E não puder Te ter Te ter Viver 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 Não vale a pena Meu maior tesouro Meu maior tesouro É te ter Te conhecer Meu maior tesouro É te ter Te conhecer Meu maior tesouro É te ter É te ter Te conhecer Precioso Jesus Amém Que linda canção Lindas as vozes também Amém.